Olá, meninas do meu canal, hoje a gente bateu, que na verdade, pra quem não conhece, sou Luiz Agudão, e hoje eu tô aqui na casa do meu tio, e gente, a gente bateu 200 inscritos, eba, para a gente comemorar, e acho que a gente comprou todas essas peças, uma de, ó, doce, uma salgada e essa salgada, hum, o cheirinho tá bom, hein, olha, e obrigado por todos vocês terem se inscrevendo no nosso canal, tá, deixou like, né, os que, mesmo assim que não deram like, mas se inscreveram, sabe, então, se inscreva, compartilhe, deixe like, para a gente ganhar 300 inscritos e a gente comer pizza, tchau, beijo para todos vocês.